Pessoas bem venganadas, pelo sistema A mentira que a falha só os vitoras E das que não valem nada E das que não valem nada E das que não valem NADA E o mundo que estorbe não agradece Você passa fome E vive meio mal a causa de estereo O desprego aumenta E traz mais violência Para os cultos que estão no poder Você não passa de uma mesa de sangramento Você não tem bem E sua vida não vale nada Vidas que não valem nada Pessoas me pegam nada Peluzes elevadas A mentira que apalha sozinha Vidas que não valem nada Vidas que não valem nada Obrigado.